O River não para de contratar. A diretoria anunciou mais um atacante, Thiago Alagoano, que estava no Cruzeiro do Rio Grande do Sul. O atleta chega e falando de fazer boas partidas com a camisa do River. Já acostumado no futebol nordestino, apesar que sou alagoano, então já estou bem acostumado. E o torcedor do River pode esperar um Thiago Alagoano guerreiro, batalhador que gosta sempre de vencer. E dentro de campo vou dar meu máximo para ajudar meus companheiros. O que interessa para nós agora é chegar bem e já começar com vitória de novo, já que o River é grande e tem que estar acima de tudo. Mesmo com experiência, o atleta sabe que jogar um campeonato brasileiro da Série C passa a ser vitrine para qualquer jogador. Todo jogador que está jogando uma Série C, ainda mais no time, um clube igual ao River, que é grande no Nordeste. Então é mais uma oportunidade que estou recebendo. Vou tentar fazer o meu melhor para que eu possa, com o River, pegar um calendário também, com o River também. E ajudar o River, como eu falei, a voltar ao cenário do Brasil. Thiago Alagoano tem apenas 27 anos. Chega para reforçar o ataque do time tricolor. O River que está disputando o Campeonato Brasileiro da Série C. O atacante fala quem é ele dentro de campo. A sua especialidade é jogar dentro da grande área e marcar gols. Dentro de campo, como eu falei, um guerreiro. Acho que não gosto de perder nunca. Sempre estou ali batalhando com os meus companheiros. Dentro de campo vai ser na vontade e quando não der na técnica vai ser na vontade. Então vai ser assim. Vai esperar isso de mim. Até a próxima. Vamos lá.